E aí é a tropa Cristiano Ronaldo aqui deixa o like no vídeo do Frosty ou vai sentar na cabeça Então galera segue a dica do Ronaldinho né e já deixa o like nesse vídeo naquele nap naquele pico como sempre tá ligado então é isso se inscreve se você é novo no canal estamos quase 60 mil inscritos vamos chegar a 60 mil inscritos falta muito pouco e a meta tá quase sendo concluída que é 50 mil inscritos até o final do ano beleza então é isso tamo junto é nóis enfim galera então como já disse a gente começa o vídeo temos aqui meu canal com vários vários vídeo emulador pra vocês tá esse vídeo aqui tá muito top vídeo bem rechado de informações do jeito que vocês gostam como vocês pedem e lembrando que todo mundo que se inscreve no canal eu tô sempre interagindo com vocês aqui por exemplo na aba comunidade né pra gente saber de tudo que está acontecendo etc então recomendo muito vocês se inscrever no canal beleza outra coisa também galera que vocês entram no servidor discord que eu vou estar trazendo novas coisas pra ele tá vai ter muita coisa legal e tem a parte do seja mesmo então se você não é membro do canal se você não condição você quer é também se ajudado também eu ajudo todo mundo mas se você quiser ter mais uma atenção zinha e tal é eu abri esse seja mesmo pra vocês então é se vocês podem tá ligado naquele jeito mas enfim é isso vamos lá pra mostrar o tutorial então galera o download vai tá aí pra vocês na descrição lembrando que se esse vídeo bater 300 likes eu vou tá lançando o link para google ou ou mediafire pra você está mais por enquanto tá só no mega então se vocês quiserem eu coloco também é nas outras plataformas tá bom então traz isso lá que são para eu lançar nas outras plataformas beleza enfim galera os três emuladores que eu vou estar trazendo aqui que hoje é o pelo título do vídeo já virou e são três emuladores no caso top emuladores smart gaga para você jogar tá e basicamente tem essa ordem aqui desses três emuladores tá lembrando que essa versão aqui é uma versão que eu peguei essa já trouxe no canal essa versão aqui é uma versão original do smart gaga e essas duas que são modificadas pelo ht sim tá bom lembrando que essa é a nova versão que ht sim lançou a gente tá vendo aqui lembrando que todas as versões tem essas duas vezes ht sim tem uma 900 mega outro nos mega também e essa versão aqui galera ela tem 100 mega porque frost é porque mais leve não galera porque basicamente essas duas vezes que vem que foi instalado vem com tudo é configurado tá então é isso eu vou usar essa versão que é mais nova né que a versão que ht sim lançou no canal é nova então é isso tá bom então enfim ela vai passar essa mensagem aqui só executar não tem nenhum erro não tá bom vai aparecer essa tela aqui do ht sim vocês vão fazer o que vocês aceitar aqui e aqui vocês vão escolher o local de instalação como sempre já ensinei pra vocês ou reforçar novamente botem no local que você já sabe onde está beleza eu vou colocar aqui na minha área de trabalho mesmo então vou selecionar a área de trabalho aqui e apertar instalar vai tá abrindo o canal do ht sim vocês se inscrevem lá pra dar um apoio a ele tá bom tamo junto é nóis então a instalação vai ser feita aqui e só a gente esperar uma instalação bem rápida simples e fácil e bem com é rapidinho tá lembrando que essa vai ser aqui com android 4 então essas três ações demorador que eu trouxe pra vocês aqui são as três mais leves que eu já fiz tá porque pra quem não sabe mano eu tenho um vídeo vários vários vídeos de smartgag então eu tenho já se um conhecimento de qual é a versão que vai dar melhor no seu pc beleza então é isso aí agora vocês parece a instalação concluir aqui e eu já volto talvez não está subindo galera a instalação já foi feito é depois que terminar o instalador vai ser da sua tela que você vai fazer tem essa pasta loja que vocês podem clicar já abrimos do por aqui mas eu vou usar por aqui se caso esse daqui não funcionar tá bom então vocês vão ver aqui smartgaga nessa parte que criou em project titan indini e vai descer aqui até você achar essa 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 esse arquivo aqui do launcher a gente vai clicar com nele botão direito e a gente vai botar aqui enviar para a área de trabalho tá bom vem ver o prédio de trabalho vai criar essa 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 esse atalho aqui de dar dois cliques nele não sim e assim a gente vai já tá abrindo o emulador e agora a gente já pode dar muita bala frota calma aí que eu vou dar algumas dicas aí então siga essas dicas aqui pra rodar pra você está lembrando que se desse bug aqui podem dar o ok porque esse aqui é android 4 24 acontece isso mas enfim vindo para cá aqui galera para comparação de avançado e quem vai colocar a menor configuração possível tá bom a gente vai colocar celular e vai colocar 540 por 960 tá bom já bota isso aqui vai deixar que tudo em alto e aqui a gente vai testar é vocês entram a partir com direct x se der muito bom que sai e bota o objeto tá bom então isso aqui é você não tem configurar essa parte 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 que a gente não procura nada então a menor solução quanto menor solução melhor então salvem e em cima galera depois de reiniciar mudou o que vai fazer que vai clicar aqui e o free file já vai estar aqui instaladinho perfeito pra gente já começar a jogar tá lembrando que não não saiu do vídeo ainda que tem informações vale é tem informações válida ainda pra você está e que vocês vão precisar muito pra tá rodando seu pc fraco tá bom então calma cara não precisa ter pressa você não nasceu de sete meses eu tenho certeza disso eu acho né enfim não já tá fazendo o download que você tá deixando essa parte essa parte que se encosta galera que a parte que já tá abrindo o emulador precisa estar vendo que tá funcionando né essa versão aqui a versão nova de gatas em é pegou do smart gaga 4.0 dele é botou na versão no free fire secundária e deixou o android 4 do 7 para vocês tá bom então eu vou entrar aqui na conta do meu VK mesmo que é minha conta secundária só pra gente tá aqui lembrando que essa essa versão que só tem VK e Facebook não tem Google porque o Google está removido daqui para justamente não dar tela azul então para não dar tela azul tem que tirar o Google e desativar o antivírus beleza não se esqueça dessa parte e é isso simples e fácil e agora a gente só fazer o login na nossa conta e tá de boaça tá bom a conta do VK galera tá dando esse bug de simplesmente eu cliquei para fazer o login aqui dá uma demorada mas ele aparece tá bom é isso aqui que só acontece uma vez mesmo então podem ficar tranquilo let's tá e é isso então só esperar abrir aqui o nosso querido fica né beleza galera já pareceu que o meu VK então já vou fazer o login aqui rapidinho e já volto tá bom pronto já fiz o login né lembrando que o VK tá mano tá tendo muita estabilidade no VK mano muita mesmo nossa me surdo que isso caraca tá muito alto tropa enfim esse erro de conexão aqui na minha internet mesmo na minha rota né que a rota aqui na minha internet é uma merda que tropa é muito ruim tá ligado então infelizmente mas enfim né já entrei aqui na minha continha né e agora o que que a gente vai fazer Froster para eu tá conseguindo rodar no meu PC fraco tá segue a dica aí tá bom cara segue a dica que é sucesso tá que a gente vai fazer agora a gente vai vir aqui e vai pausar todos os downloads tá então vou pausar aqui aqui vou pausar aqui e acabou o Frost pausei o download porque porque isso aqui deixa o jogo pesado tá bom Pronto parte 1 já foi agora que eu vou fazer vou fazer toda a minha configuração aqui vocês vão configurar isso acessibilidade tá então só como tirar aqui essa esse negócio de álcool automática tirar o sono aí de trondoso né muito poucos trondoso para dizer o contrário e vou personalizar meu o jeito que eu quiser que vocês personalize o Rude eu não vou personalizar porque eu prefiro o SmartGag sem personalizar a Rude para não bugar vou vir aqui na configuração de tecla vou adicionar as teclas que eu quero tirar o que vocês quiserem fazer né Lembrando que para adicionar a tecla remover se vocês apertam no X aqui né vou remover por exemplo essa tecla aqui removi agora para adicionar só que vai em qualquer lugar da tela adicionar a tecla que você quiser colocar no lugar e pronto Lembrando que é para sempre tá aqui normal mode tá e aqui como alternativa de ctrl tá ativado também tá bom ativou isso tudo tá tudo de boa já tá já passou no teste agora a gente pode fechar aqui e pronto agora que a gente vai fazer deixa eu ver aqui na configuração vai colocar aqui no suave colocou no suave beleza a gente vem aqui em outros vai vir em upload tá botou upload pronto agora a gente vai voltar aqui vai vir em ultra vai deixar no alto FPS aqui vai vir em outros novamente e vai colocar em download colocou em download baixou pronto foi agora vocês não vão clicar em nenhuma configuração do jogo vocês vão simplesmente entrar aí o que vocês quiser só para gente testar tá vou entrar na área de treinamento aqui só para ver se funcionou para quem não sabe isso aqui galera é para vocês colocar o is é o suave no 90 FPS tá bom 60 FPS no caso tá e é isso galera vocês já estão vendo que já tá no suave agora eu posso jogar de boassa no PC fraco que não vai ter nenhum problema de queda de FPS tá cara simplesmente fácil não tem nenhum nenhuma complicação então só a gente agora pegar aqui e começar a jogar isso aqui tá na minha frente aqui na minha frente troca beleza mas enfim agora é isso vocês também que acessibilidade está muito lisa eu gostei muito nessa versão aqui para quem não sabe essa versão do dos machado da gata está usando o Android 4 tá aqui é um Android mano muito leve para quem não tá ligado e sei lá mano a sensibilidade do Android 4 é muito boa já em si entendeu e lembrando que não aperta nessa configuração do jogo e toda vez que você entrar no jogo é nossa toda vez que você entrar no jogo é um pouquinho ruim troco e toda vez que vocês entrarem no jogo lembra de fazer essa esse vamos dizer bug novamente que é para a gente tá colocando aí no suave né suave no local vai ter peixe meu Deus posso tá cabeça do cara mas enfim eu tô nem conseguindo ver direito aqui na minha na minha tela tô um pouquinho lagado troca mas enfim eu não vou nem jogar porque eu tô tão lagado mano mas enfim sabe que eu tô baixando coisa no PC galera normal tá internet não é danosa não mas enfim galera espero que vocês tenham gostado do vídeo então já deixa o likezão aí tá ligado se inscreve no canal é tamo junto é nóis então segue as dicas aí cara que é sucesso tá bom tamo junto beijando first time in the day a 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho